O que é o futebol profissional do Brasil? Eu tenho 23 anos e eu jogava futebol profissional no Brasil. E no Brasil é como jogar futebol nos Estados Unidos. É uma competência. Eu sempre me considero um excelente jogador, mas que não havia tido as oportunidades em meu país. E com 23 anos eu já estava decidido quase parar de jogar profissional. Quando tive uma invitação para vir a jogar, fazer provas aqui em México, estive treinando em Pachuca, no Equipe Cruz Azul. Mas, bem, coisas da vida e não aconteceu. Já não aconteceu com o futebol profissional. No Brasil eu já fiz educação física, então sempre me gostaram muito dos filhos. E aí também já comecei a dar classes com filhos. Então, quando cheguei no Brasil, cheguei aqui em México, dois meses depois já me convidaram a ser professor. E em 2005 eu fundei minha escola. Em 2005 eu segui trabalhando, mas em horários livres eu fundei minha escola, que é a Escola Penta Brasil, que este ano já cumple 11 anos. Tudo começou com esses meninos. Esses meninos foram os que, há 11 anos, fizeram com que eu já não quisesse voltar ao Brasil, que eu quisesse seguir em México, por as oportunidades. Que no Brasil, talvez, não me saíram muito bem e aqui estive. E aí